E ficou no empate com a Chapecoense em 1x1. E aí na semifinal, 5x1, goleou o Internacional no primeiro jogo e depois 0x0 no segundo. E aí chegando a final, vencendo o Corinthians por 3x0 e agora o jogo de volta. Cruzamento, bola pra Isa de direita, defesaça na sombra, gol! Gol do São Paulo! Isa colocando a bola no fundo da rede, a goleira tentou a fazer, a defesa não deu. De novo pra você, toda jogada trabalhada lá pelo lado direito. Cruzamento, perna à direita, a goleira tentou a defesa, não deu no cantinho, no fundo da rede. Essa bola entrou, 1x0, 0x0 no agregado agora. 4x0 para o São Paulo, 0x0 para o Corinthians, Renata Mendonça. Chegando aos 10 minutos desse segundo tempo, o São Paulo tá vencendo por 1x0 e no agregado 4x0. O Fluminense é o atual campeão. Olha essa copada de bola da Duda, vai pintar o segundo! Gol do São Paulo! Olha aí, olha aí! A goleira Nanda tentou sair com os pés, tentou tirar da atacante. A bola volta da Juliana Gaia para a goleira Nanda. Dominou. Ah, deixa eu tirar aqui da Isa. Não! A Isa tava mais ligada, foi lá, roubou, colocou a bola no fundo da rede! 2x0 para o São Paulo, 0x0 para o Corinthians e no agregado. 1, 2, 3, 4, 5x0 para o São Paulo, 0x0 para o Corinthians, Renata Mendonça. 1, 2, 3, 5x0 para o Brasil. 1, 2, 3, 4x0 para o Brasil. Obrigado.